E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo maravilha, muito obrigado, muito obrigado a você que está aí assistindo esse vídeo, muito obrigado por você estar aí, muito obrigado pelas curtidas, muito obrigado pelos inscritos, graças a Deus, muito obrigado, obrigado por você que comenta, obrigado mesmo, tenho que agradecer a você, agradecer a Deus, porque sem saúde, sem Deus, sem saúde, nós não podemos fazer rigorosamente nada, beleza? Então, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, eu sou o Paulo, Paulo Dharma 1970, estamos aqui mais uma vez pedindo para você curtir o vídeo, você que não me conhece, curta o vídeo, aperta o dedinho aí, curta o vídeo, se inscreva no canal Paulo Dharma 1970 e também comenta, beleza? E você que quer ajudar o canal, ó, 988-290-767-91, você, ó, aqui, onde está aqui, né? Muito obrigado, você que contribui, você que ajuda o canal, muito obrigado mesmo, entendeu? Então, ó, a gente já vai voltar já já com o vídeo, a gente está aqui montando, fazendo a montagem, te agradece muito a você e a gente volta já já, beleza? Muito obrigado, valeu, até já já, tchau! Uma grata surpresa, né? Isso aqui, realmente, Raymond Chandler, O Sono Eterno, Big Sleep, é uma gratíssima surpresa, porque nós temos uma visão muito interessante sobre os chamados romances policiais, né? Romances de detetive, nós fomos criados, nós, leitores, fomos criados, né, lendo Sir Arthur Conan Doyle, né, nós, Sherlock Holmes, quem não leu, né, Sherlock Holmes, quem não assistiu em filme, né, quem não viu isso aqui, aqui, ó, mais um Estúdio Vermelho, o primeiro livro do Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, ou mesmo, né, a nossa queridíssima Agatha Christie, vixi, as pessoas leem isso aqui de tonelada, esse aqui, por um acaso, é o primeiro livro do Hércules Poirot, né, você que leu, você que gosta do, 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 da Agatha Christie, se chegar em biblioteca, por exemplo, chegar nas livrarias, tem uns quilos, mas, o meu caso aqui, é o romance policial dos filmes no ar, dos filmes da década de 40, década de 50, década de 30, 40, 50, e o Raymond Chandler, que é da mesma, que é da mesma turma aqui do nosso queridíssimo, deixa eu pegar aqui o, 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 o Dashiell Hammett, né, nós, nós, eu, por exemplo, li, o Falcão Maltese, que inclusive tem esse filme aqui, ó, o Falcão Maltese, que é um clássico de 1929, que inaugura o chamado romance policial norte-americano, é, esse Falcão Maltese com o Dashiell Hammett, inclusive, tá aqui com a capa do livro aqui, ó, não vou deixar de, de colocar aqui, a capa do livro, esse, esse livro aqui de 1929, 1930, meio que inaugura o romance policial norte-americano, e aí, nós vamos chegar exatamente no, no livro que, que é o inicial, né, do Raymond Chandler, que é esse aqui, o Sono Eterno, do Big Sleep, e esse livro inaugura, esse não, inaugura a escrita do Raymond Chandler, que escreveu na revista do Dashiell Hammett, esse aqui, esse livro aqui, eu tenho até uma gravura dele aqui, ó, ó, no livro, olha só que lindo, aqui o livro aqui, a capa original, ó, né, The Big Sleep, é um clássico, o Raymond Chandler, né, tem o Adeus Minha Dourada, esse livro aqui, que eu ainda não li, tá, não li, não sei te dizer o que que vem a ser aqui, Philip Marlowe, no Raymond Chandler, ali, o Big Sleep, esse aqui também tem o Raymond, o, tem o Philip Marlowe, e nós vamos ter também, esse aqui, a simples arte de matar também, é o que eu tenho, tá, essa edição aqui, em americana, em inglês, que inclusive tem em português aí, você vai encontrar, pela própria LPM Pocket, todo, praticamente, a, a literatura completa do Raymond Chandler, você não vai ter dificuldade de achar, esse Sono Eterno eu tive uma certa dificuldade pra encontrar, que eu queria ler, The Big Sleep, queria ler o primeiro livro do Philip Marlowe, mas não tava achando, eu tinha esse Adeus Minha Dourada, que é inclusive o segundo de 1940, eu queria começar a leitura pelo primeiro, né, e sim, não me decepcionou de forma alguma isso aqui, é, vamos assim dizer assim, um, vamos, se você quiser pegar um livro, um livro sensacional, um livro sensacional de ler, um livro, a, a, pra você, com a escrita fácil, com a escrita fácil, você pode começar com isso aqui, fácil, olha, um livro, escrita fácil, que eu tô dizendo, não é uma escrita pobre, aqui, aqui tem um texto, tem uma escrita extraordinária, mas a forma como, como o Chandler escreve, é muito fácil você ler isso aqui, uma, uma sentada, entendeu, isso aqui é de 39, né, o Sono Eterno, é o primeiro romance do mestre da literatura policial no ar, éłączar, Raymond Chandler, se você pegar, né, é, é, todos os livros dele, viraram cinema, e você vai ter esse primeiro, esse primeiro, o Big, o Big, o Big Sleep, com o Humphrey Bogart, essa figurinha que tá aqui, ó, essa figurinha que tá aqui, vou até botar o, o, a luz lá em cima dos outros dois aqui, ó, mas essa figura aqui, Eu assisti o filme há um bom tempo atrás, e sim, óbvio que o livro, pra mim, é melhor do que o filme, mas o filme tem suas características no ar, a galera que gosta de filme no ar, os franceses que de muito tempo repercutiram esse tipo de escrita, o Maigredo Simenor, aqui do Jorge Simenor, tá vendo? Esse livro aqui é uma forma de resgate dos franceses que tinham verdadeiro fanatismo pelo cinema no ar e pela escrita no ar, né, dos grandes clássicos norte-americanos da década de 30, 40, 50, tá vendo? Esse aqui é um exemplo desse, esse é um livro que vem exatamente trazer essa escrita no ar, que os franceses tinham paixão, e você também vai encontrar ecos desse Chandler no Dália Negra, do James Aroy, esse livro aqui, esse livro, que inclusive tem um filme, esse livro aqui de 87, tem um filme nos anos 2000, 2006, 2007, se eu não estou enganado, Dália Negra, se você quiser ver os bastidores, Los Angeles, Cidade Proibida, né, vou botar aqui o cartaz do filme da década de 90, que também é do James Aroy, baseado no livro do James Aroy. Por que isso? Porque Los Angeles, a chamada Cidade Misteriosa, a Cidade dos Crimes, a Cidade da Macumba, pode dizer assim, né, que vai fazer com que essa Dália Negra aqui, ela apareça na década de 40, ela era uma expoente à atriz, inclusive o livro vai dar isso muito, muito, porque o James Aroy é um autor que passou a vida dele todinha tentando resolver esse caso da Dália Negra na década de 40, é uma menina que queria ser atriz, e ela aparece de repente lá no meio de Los Angeles, lá no terreno baldio, com o corpo completamente cortado, repartido, em partes cortado. E o James Aroy, como ele é um fanático de tentar resolver esse caso da Dália Negra, ele escreveu um romance policial no estilo do Raymond Chandler, embora eu ache que isso aqui seja extremamente inferior a escrita do Chandler, pelo que eu peguei, pelo que eu peguei do próprio Dashiell Hammett também, nossa, a escrita dele é muito inferior, mas fez sucesso, virou filme, Los Angeles Cidade Proibida, como eu falei, virou filme. O que que vai ser? Los Angeles é uma cidade perigosa, tem os seus detetives particulares lá, tem a polícia, tem coisas que acontecem no submundo, tem os gangsters, a turma da cachaça, a turma da magia negra, tem tudo ali. O Chandler, ele vai trazer o obscuro, o Philip Marlowe, é um detetive que vive por 25 dólares o dia, ele trabalha por cerca de 25 dólares o dia, ele recebe um chamado de um sujeito chamado General Guy Stenwood, que quer que ele encontre um tal de Rusty Regan, que ele quer casar com a filha dele, a Vivian Regan Stenwood. Esse sujeito desapareceu, ele sumiu. Aí como ele é detetive particular, o Philip Marlowe, aí vai pagar 25 dólares o dia, fora a gasolina do carro para ele ficar zanzando para ir para cá. E ele começa a perceber, o Philip Marlowe, que tem umas coisas muito esquisitas nessa história. Agora, tem esse general, o Guy Stenwood, tem duas filhas, tem a Vivian Regan e essa Carmen Stenwood. Tem umas coisas assim, interessantes no Chandler, que a filha desse general, o Marlowe encontra essa filha completamente nua, drogada, numa casa meio que abandonada, fora do centro. Tem um tal do Gager, que é um sujeito que ele tira fotos, ele droga, aparentemente parece isso, ele droga as mulheres, e tira fotos delas nuas e faz certos livros pornográficos. Assim, na década de 30, 40, isso era considerado algo proibido. Era proibido, não existia revistas pornôs, assim como nós conhecemos hoje, se chega numa banca de jornal, estou falando de coisas dos anos 80 e 90, hoje já mudou completamente, você encontra na internet, se quiser. Mas, existiam livros, eles faziam fotografias de livros e os caras compravam no submundo, no underground, compravam esse material das mulheres lá nuas, mas essas mulheres nuas, assim, completamente chapadas, eles iam lá e fotografavam. Esse tal de Gager, ele morre, ele é assassinado dentro dessa casa na hora que o Felipe Marlowe tá por lá. E ele resgata essa Carmen Stenwood, essa filha do general. A filha do general tava lá totalmente drogada, nua, e tinha uma máquina de fotografia, né, dessas grandes, tirando fotos dela, foto dela nua. E essas fotos aí, usadas também pra fazer chantagem, chantagem, e o tal do general, ele vai acabar recebendo essas fotos, e vai ter que pagar essa chantagem, uma grana alta pra essa turma desse tal de Gager. Mas esse Gager morre assassinado. O Felipe Marlowe, eu acho isso muito esquisito, eu acho isso estranhíssimo. Ele vai investigar, ele vai investigar em Los Angeles, e ele vai ver que essas fotos, esses livros com as fotos das mulheres nuas, tá lá em algumas livrarias lá, sendo vendidas, sendo vendidas ocultamente. Uma coisa desse naipe, é bem esquisito. A polícia sabe disso, obviamente, né, a polícia, ela tem como saber disso, ela sabe que existe esse mercado, né, esse mercado, e o mercado da chantagem também. O mercado da chantagem, e o Felipe Marlowe começa a adentrar esse universo, e começa a correr sériíssimos riscos, né, ele como detetive, é um cara mala, espertão, a gente sempre vai lembrar, né, do Humphrey Bogart, na brincadeira, no próprio filme, né, o Humphrey Bogart, no filme, que você vai encontrar aí na, provavelmente na, não sei se, você pode encontrar esses filmes no YouTube aí, vendendo, ou sendo repassado no YouTube, ou mesmo Pirata, você vai encontrar, The Big Sleep. Aí o Felipe Marlowe, ele vai chafurdando, ele vai chafurdando dentro desse universo podre, esse universo podre de Los Angeles, ele vai descobrir, ele vai descobrir que esse Rusty Regan, que é o marido da Vivian Regan, está sumido, sumido completamente, ninguém sabe, ninguém viu onde que ele foi parar, entendeu, vai parar. Tem o Joe Brody, tem o Joe Brody, tem o Ed Mars, que é o cara de Los Angeles que controla toda a jogatina, a pornografia, ele tem uns capangas, esses capangas chegam a pegar o Marlowe pra dar umas porradas, o Marlon consegue escapar, quer dizer, é um livro cheio de nuances, cheio de pontos, assim, que você vai ver o obscuro, né, da brincadeira, o obscuro do lugar. Pensa assim, vamos dizer assim, o Rio de Janeiro, na década de 40, década de 50, com as suas podreiras, lá, não essa coisa oficial, né, essa coisa mais oficial, mas esse mundo, o mundo, o submundo, né, o mundo submundo, galeria lasca, podreira. Pensa, Los Angeles com todo o seu universo, seu universo da bandidagem, da bandidagem, a gente tem que lembrar da lei seca, né, de 1929, 1930, a polícia, o Sam Elliott, tentando combater, tentando combater a venda de bebidas, quer dizer, todo esse universo que o Chandler vai trazer, né, vai trazer nos seus livros ao longo do tempo, ele vai trazer esse universo, esse universo sombrio, esse universo das esquinas, da chuva, da chuva, tudo isso. Vou pegar aqui umas passagens aqui, ó, umas passagens aqui, só para vocês terem uma ideia da forma da escrita, ó. O estabelecimento de A.G. Jager era uma loja de rua no norte, no lado norte da avenida, perto de Las Palmas. A porta de entrada ficava bem recuada no centro da fachada e as vitrines apresentavam friso de cobre protegidos por dentro com biombos chineses, de modo que não dava para se ver o interior. Havia um monte de lixo oriental exposto nas vitrinas. Na verdade, eu não sabia se tinha valor ou não, porque as únicas antiguidades que eu coleciono são contas atrasadas. Olha o que eu falei, 25 dólares o dia, pelo trabalho do detetive dele. Deixa eu ver aqui, ó, mais aqui. É muito... E tem uma ironia, tem um sarcasmo, assim, ó, tem uma... Tem um sarcasmo e ironia extraordinária. Outra aqui, ó, no capítulo 11, hein. Ela usava um conjunto de tweed marrom, uma camisa de homem com gravata, sapatos de passeio feitos à mão. Suas meias eram tão finas quanto as da véspera, mas ela não estava mostrando uma parte tão grande das pernas. Seus cabelos negros rebrilhavam sobre um chapéu marrom estilo Robin Hood, que deveria ter custado uns 50 dólares, mas dava a impressão de ter sido feito com uma mão só, usando um pedaço de mata-borrão como matéria-prima. Bem, finalmente você se levantou, disse ela, franzindo o nariz para o sofá vermelho desbotado, as duas cadeiras semi-reclináveis, as cortinas de pano de mosquiteiro, que precisavam de uma lavagem, e a mesinha central onde estava empilhado um monte de revistas velhas, para dar um toque profissional ao ambiente. Estava começando a pensar que você trabalhava na cama, como Marcel Proust. Quem é esse cara? Pus um cigarro na boca e olhei para ela. Parecia um pouco pálida e tensa, mas era o tipo da garota que funcionava bem sob tensão. Um escritor francês especialista em descrever degenerados. Você não deve mesmo saber quem é. Ora, ora, disse eu. Venha, entre no meu bordoar. Ela se levantou e disse, nós nos demos bem ontem, talvez eu tenha sido grosseira consigo. E aí vai, mais uma aqui. É o Marcel Proust, né? Escritor para os degenerados. Especialista em escritor de degenerados. Muito bom. Que outro aqui, ó? Empurrei-a para o lado e enfiei a chave no buraco da porta. Abri e empurrei-a para dentro. Fechei a porta e fiquei farejando para ver se o cheiro ainda era o mesmo. O lugar era horrível à luz do dia. O lixo chinês pelas paredes, o tapete, as lâmpadas enfeitadinhas, o mobiliário de teca, a baderna de cores pegajosas, o tótem, a jarra de éter e laudano. Tudo isso à luz do dia. Parecia repelente e furtivo, como uma festinha de bichas. A garota e eu ficamos nos encarando. Ela tentou manter um sorriso engraçadinho no rosto, mas suas feições estavam cansadas demais para sustentar o esforço. Começava e sumia. O sorriso desaparecia como água na areia e a palidez de sua pele apresentava uma textura granulosa e áspera sobre a expressão vazia, estúpida e confusa de seu olhar. Lambeu os cantos da boca com uma língua embranquiçada. Uma menina bonita, mimada e não muito inteligente, que tinha enveredado por um caminho muito mal, de que ninguém estava tentando afastá-la. Os ricos que vão para o inferno. Fiquei nojado com eles. Rolei um cigarro entre os dedos, empurrei alguns livros para fora do caminho e me sentei na ponta da escrivaninha preta. Acendi o cigarro, soltei uma baforada e fiquei olhando em silêncio por algum tempo enquanto ela continuava a minha frente. Ela continuava a maltratar o polegar. Carmen simplesmente ficou parada à minha frente como uma colegial que fosse mandada ao gabinete do diretor. Deixa eu ver aqui mais outra. Mais outra. Tem um filme, gente. Tem um filme. Eu assim, eu acho o filme inferior. Assim, o Falcão Maltese, eu acho o filme melhor do que o livro do Dasha Hammett, por incrível que pareça. Mas esse livro aqui, para mim, ele é melhor do que o filme. Melhor do que o filme, para mim. Como eles cortaram algumas coisas no filme, no meu modo de entender, o filme ficou confuso. Quando eu lembro que quando eu assisti, eu não peguei algumas coisas. algumas coisas me ficaram meio que no ar. No ar. Me ficaram no ar. E eu não, assim... Ah, tá. Eu vi, mas não me causou nada. Mas o livro é muito melhor. O Falcão Maltese, o filme, para mim, os cortes que fizeram no livro, ficou melhor. E os atores são uma coisa extraordinária. Os fatores do Falcão Maltese, assim, é um dos poucos filmes que eu vou dizer para você que eu acho melhor do que o livro. Tá? Cartas para a redação. Se quiser me xingar, pode xingar. Não tem problema. Porque eu sou um burro mesmo. Pode me xingar. Sem problema. Mas eu acho o filme, o filme Falcão Maltese, melhor do que o livro. Tá? Melhor do que o livro. E o clássico do Dasha Hammett. Tá? Mas eu acho o filme melhor. É John Huston, né? É John Huston. Aí fica complicado. Fica complicado. O John Huston fez o filme chamado A Bíblia, da década de 60. Não vou dizer, obviamente, que o filme dele é melhor do que a Bíblia. Óbvio que não. Mas o Falcão Maltese é. Isso aqui é uma maravilha, gente. Isso aqui é uma maravilha. Assistam. Assistam. Se quiser também ler o livro para tirar a prova, tá? Dasha Hammett. Aqui, ó. Mais uma parte, ó. Quanto é que você está recebendo por esse caso? 25 dólares por dia, mais as despesas. Isso significa 50 dólares e um pouco de gasolina, por enquanto. Mais ou menos isso. Ele inclinou a cabeça para um lado e esfregou as costas do seu dedo mínimo da mão esquerda contra a parte inferior do queixo. E por essa quantia, você está disposto a se desentender com metade da força policial desse município? Quero. Não quero. Querer? Não quero. Respondi. Mas que droga. O que espera que eu faça? Estou cuidando de um caso. Estou vendendo o que tenho a fim de ganhar a vida. A pouca coragem e inteligência que Deus me deu e a disposição de aguentar todo tipo de pressão só para proteger meu cliente. É contra os meus princípios contar tudo que eu já lhes contei nesta noite sem haver primeiro consultado general. Quanto ao acobertamento, eu já trabalhei na polícia, como você sabe. Acontece as dúzias em qualquer cidade grande. Os tiras falam grosso e bancos ofendidos cada vez que alguém de fora tenta cobertar algum negócio. Mas faz a mesma coisa dia sim, dia não para fazer um favor aos seus amigos ou para agradar a qualquer um que possa exercer um pouco de pressão. E eu ainda não acabei. A gente está no caso. Faria a mesma coisa de novo se precisasse. Básico. Dar, como é que é? Dar receita, né? De como é que é o funcionamento da coisa, das chamadas forças policiais. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Capítulo 25, né? Estava chovendo de novo na manhã seguinte, uma chuva cinzenta e enviesada como uma cortina de contas de cristal que tivesse sido afastada sem grande cuidado. Levantei-me cansado e com preguiça e fiquei olhando para fora das janelas o gosto escuro e áspero das garotas. Stairwood, ainda em minha boca. Estava tão vazio de vida como os bolsos de um espantalho. Fui até a kitnet e tomei duas xícaras de café preto. Você pode sentir ressaca de outras coisas além do álcool. Eu estava com ressaca de mulher. Mulheres me davam nojo. Aqui, a última aqui que eu separei. Olha aqui. Deixa eu até tirar aqui. Deixa eu deixar aqui. Não sou o Sherlock Holmes. Ele falando aqui para o policial para o capitão. Não sou o Sherlock Holmes nem Filo Vance. Não espero passar sobre o terreno que a polícia já examinou para ver se encontra uma ponta de caneta quebrada que me ajude a resolver o caso inteiro. Se o senhor pensa que existe alguém trabalhando como detetive particular que seja capaz de fazer isso para ganhar a vida é que não conhece direito o trabalho dos policiais. Eles não deixariam de perceber uma coisa evidente assim se é que eles deixam de perceber alguma coisa. Não estou dizendo que eles costumam deixar passar as coisas frequentemente se deixarem que trabalhem à vontade. Mas quando eles perdem alguma coisa é algo muito mais vago e intangível como um bom como o homem do calibre de Jäger enviando-lhe sua única evidência de uma dívida e esperando que o senhor pague como um cavaleiro. Logo, Jäger um homem que vive de um macete escuso em uma posição vulnerável protegido por um trambiqueiro e tendo pelo menos alguma proteção negativa de parte da polícia. Por que ele faria isso? Por que ele queria descobrir se havia alguma coisa que o tivesse pressionado? Se houvesse o senhor pagaria. Aqui, deixa eu tirar aqui a pegar uma parte aqui que eu vou mostrar aqui para vocês aqui uma coisa interessante que tem nesse livro aqui que eu achei esse livro que é só sobre livros chamados paperbacks da década de 40. Esse livro que eu tenho em mão aqui. Só década de 40, década de 50. Esse material aqui só sobre os chamados paperbacks, os livros baratos de bolso da década de 40, 40, 50 nos Estados Unidos. E tem aqui uma capa aqui. Ele tem várias capas aqui interessantes, mas eu vou separar uma aqui especificamente. Eu até tinha mexido com ela aqui. Capa do Dash Your Hemet Homicides. Olha esse aqui. Olha que capa. Olha que capa legal. Bacana, né? Então, esse livro aqui é só contando a história desses livros. Olha, eu vou ver mais uma capa legal aqui. desse material, desses livretos que eu pegaria fácil se tivesse encontrar por aí. Olha aí as capas. Olha as capas. Esse brilho, né? Olha aí, muito legal. Tem aqui, inclusive, as capas dos livros do Jack Kerouac aqui, rapaz. É, olha aqui. Quer ver? Vou te mostrar aqui. do pessoal dos Bitniks, né? Nós aqui não estamos falando dos Bitniks, mas aqui tem o Underworld aqui do Kerouac aqui, ó. Olha aí, Pra quem curte, hein? Olha aí. Capa original do livro do Kerouac. Aqui tem também do Boros. Olha aqui, ó. Ó a tristeza aqui, ó. Olha aí, ó. Kerouac. Esse livro aqui é só sobre essas capas. Sobre essas capas desses clássicos, ó. Lovecraft. Olha que legal aqui, ó. Quem gosta do Lovecraft, aí, ó. Olha o outro aí. Esse aqui, ó. Entendeu? Quer dizer, é um material interessante. Então é isso, gente. Tem o Philip Marlowe. O Philip Marlowe vai virar... Ele é uma espécie do Sam Spade, né? Que o Marlowe era apaixonado pelo Sam Spade do Falcão Maltese, dos livros do Dashiell Hammett. Então ele vai reverberar o Philip Marlowe nessa figura, né? Esse detetive pobreta, que é uma espécie de Sam Spade do Dashiell Hammett. Então é um material interessante. Vale a pena. Você encontra esse livro aqui. Fácil. Eu não vou dar spoiler mais do livro do que acontece com o Rusty Regan, né? Que desaparece. Ele some. Ele some. Tem uns suspeitos. Tem uns suspeitos do que aconteceu. Se ele sumiu, se ele foi embora, se ele pegou um carro e foi pra Europa. Alguma coisa rolou e ele foi embora. Desapareceu. Sumiu. Ele era casado lá com a Vivian Regan. Ele desaparece. O general quer que o... Vai tentar ver se o Philip Marlowe descobre. Descobre onde ele foi parar. Se ele tá vivo, se ele tá morto. Vai receber 25 dólares por dia por isso. E vai tentar resolver o caso. Só te digo uma coisa. Ele vai resolver, tá? Não vai deixar o final em aberto, não. Ele vai resolver o destino do Rusty Regan. Mas até ele chegar nisso, ele vai sofrer pra caramba um monte, tá? Todos os bandidos, toda a galera vai rolar em cima dele pra tentar tirar o couro do Philip Marlowe. Futuramente, eu quero ler esse segundo livro dele aqui, Adeus Minha Dourada. E eu vou vir aqui fazer um videozinho aqui, ó. Desse livro aqui. Beleza? Então, ó. Dash Your Remedy Raymond Chandler. Nós fizemos até Agatha Christie, Conan Doyle. Fizemos aqui um... Apanhados em geral em cerca de 25 minutos. Deu pra dar uma, né? Deu pra falar um pouquinho do livro. Esse primeiro livro aqui do Raymond Chandler que é muito bom. Beleza, gente? Então curta o vídeo. Se inscreva no canal. Comente, canal Paulo Darma 1970. Comente. Se você gosta de romance policial do bom. Se você é um cara que gosta de ler romance policial. Se você gosta de ler livros não tão complexos, tão difíceis, livros de filosofia, etc, etc. Pega um policial desse aqui que você lê numa sentada que vale a pena pra caramba. Beleza? Então curta o vídeo.